Eu queria ser levado aos altos céus E contemplar toda a glória Que preparado está para os santos Andar nas ruas de ouro Conhecer os meus irmãos E por amor Um dia vencerão A perseguição E cantar num coro celestial Adorando ao Cordeiro de Deus Santo, Santo é o Senhor E cantar num coro celestial Adorando ao Cordeiro de Deus Santo, Santo é o Senhor Mesmo que eu sofra Mesmo que haja um lugar Nada vai me impedir De chegar ao céu Chegamos lá Eu quero ver A face do Senhor Jesus O Rei dos Reis Sei que não vou mais chorar Pois nos meus olhos Toda a lágrima Deus enxugará Vou receber Nas mãos do meu Senhor A minha coroa Meu galardão Meu galardão Eu vou cantar E cantar num coro celestial Adorando ao Cordeiro de Deus Santo, Santo, Santo é o Senhor Mesmo que eu sofra Mesmo que haja um lugar Nada vai me impedir De chegar ao céu Chegando lá Eu quero ver A face do Senhor Jesus O Rei dos Reis Sei que não vou mais chorar Pois nos meus olhos Toda a lágrima Deus enxugará Vou receber Nas mãos do meu Senhor A minha coroa Meu galardão Vou receber Nas mãos do meu Senhor A minha coroa Meu galardão A minha coroa Nas mãos do meu Senhor E eu quero ver